Eu adoraria tudo comigo, porque assim, eu faço acompanhamento, faço terapia para voar, faço tudo, olha, já fiz. Cognitiva comportamental, que a terapeuta viajou comigo para São Paulo para ver como é que era. Eu já fiz com realidade virtual, que você usa um óculos e eu já mudo a minha respiração, o meu batimento só de eu ver que eu estou entrando no aeroporto. Eu sou altamente sugestionada, voltou aquele negócio, é avião, eu já estou sentindo. Parou. Então, mas assim, eu faço muita coisa, faço terapia mesmo. E aí, então, esse remédio eu uso controlado por ele, né? Aí ele mudou, falou, esse aqui, vai dormir quatro horas. Eu falei, posso dormir quatro horas e já estou mara... acordadíssima. Quando eu voltei, falei para ele, tomei, mas nem cochilei. Ele falou, não é possível. Que absurdo, Fátima. Eu acho que a minha adrenalina está no... É muito lá no alto mesmo, tadinha. É, sofrido. Mas eu estou torcendo uma hora se vai melhorar, Fátima. É, né? Não, vai, vai, pelo amor de Deus. Eu tenho que ter uns 20 anos. Foi quando meus filhos nasceram que eu piorei. Comecei com isso assim. Eles estão com 25 e eu ainda estou assim, né? Seus filhos também são inteligentes, como você? Como eu não sei, mas eles são inteligentes. São mais que eu. É, bonitinha. Três gêmeos. Três. Eles se parecem muito, Fátima. Nada. Porque, na verdade, é como se fossem três irmãos que, por conta da ciência, nasceram no mesmo dia, né? No mesmo dia. Mas eles não são, não tem nenhum... As meninas, por exemplo, não são univitelinas. Eles jogam isso na cara do outro, não tem nada a ver contigo, hein? Nascemos no mesmo dia, mas eu não tenho nada a ver com você. Eu brinco. Eles fazem valer quem é mais velho, né? Quem nasceu um minuto, a diferença entre eles é de um minuto. Joga isso na cara, é? Não, aí eles brincam. Eu sou o mais velho, ela é a mais nova, eu sou a do meio. Eles têm isso. E como é que foi na cabeça deles quando eles perceberam que a mãe deles era uma ídola? Demorou muito. É? Demorou muito. Porque, assim, nunca falei muito disso. Assim, eles viam, às vezes, assim, colegas pedirem foto e eles não entendiam muito bem. Eu lembro da Laura me dizendo que a profe... Mãe, a tia falou... Ah, eu vi sua mãe ontem. Aí ela falou... Eu vejo a minha mãe todo dia. Não achou a minha mãe? Claro. Até eles entenderem, e foi assim, o dia que eles foram ver o show da Sandy e do Júnior, que eles fizeram foto, aí eu expliquei. Falei, às vezes as pessoas querem fazer foto com a gente por isso, porque a gente aparece na televisão e eles querem uma recordação. Mas passou, parou a ida. Nenhum dos três foram para o jornalismo? Não, um fez engenharia da computação, uma fez psicologia e a outra fez designer. Olha, maravilha. Estão estudando no Brasil? Fez designer, né? É designer. Tudo é por aqui? Dois estão morando fora e uma está aqui. Um está trabalhando, já acabou a faculdade, já acabou tudo. Tem que pegar avião para ver o filho. Grotica. Filho e mamãe estão indo, hein? É isso. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Acho que é a vida. Minha filha vai ficar 30 dias agora fora fazendo intercâmbio em janeiro, no Canadá. 15 anos de idade. Nossa... E aí eu fico... Você tem filha de 15 anos? Eu tenho uma filha de 15, mas de 18. Comecei cedo. Olha, hein? Eu já peguei pacote completo no grupão. Minha esposa já tinha duas filhinhas. Uma tinha duas e outra tinha cinco. Aí já veio tudo prontinho para mim. Muito bom. Aí... Mas eu passo 25 dias chorando. E eu disfarço o que eu não estou. Minha esposa sabe. No segundo dia, minha esposa, está melhor já? Eu falo... Porque dá um negócio. A sua vai fazer quanto tempo? A minha está com quíria. A minha está indo dois anos e dois meses. Ai, Deus. Qual país? França. Mas não volta, né? Eu acho que não volta. O menino foi nessa de fazer dois anos e meio... E ficou, né? Não quer voltar. Não. Foi contratado. Já está trabalhando. Ah, já está trabalhando lá. Já. Meu Deus. Mas tem uma aqui. Tem uma aqui. Eu vi outro dia que eu estava naquele evento com você. Isso. Na Globo, ela estava lá do seu ladinho lá. Coisa boa. É bom que você fez três, que uma está com você. Eu era meio... Tchau. ... ... Ah!